Shop Tiers, um Shop Térmico, todo conforto pra você fazer as compras de Natal, retinha, final, nessa semana é pra arrebentar. Lembrando que domingo até o Natal, aberto das 6 da manhã às 2 da tarde. E você encontra peça linda, como essa, elegante, olha essa saia que bacana, tem várias cores, a partir de 45 no atacado. Trabalhar com um lote de acessórios, olha o Natal, todo mundo quer pro verão, um óculos bonito, a partir de 5 reais você encontra um mais lindo que o outro. Essas batinhas no verão, tremendo sucesso, tem cor pro Natal também, a partir de 30 reais no atacado. Moda plus size, inclusive body plus size, tem várias estampas, 30 reais é muito barato. Tem bermuda masculina, olha só, 25 reais no atacado, várias estampas e cores. Vestido jeans super em alta, vários modelos lindos, a partir de 55 reais no atacado é muito barato. A variedade de vestidos lindos, coloridos, olha esse que elegante, apenas 50 reais no atacado. Camiseta masculina básica, a partir de 20 reais no atacado, várias cores, olha, é a última semana pra você fazer belas compras de Natal aqui no Shopping Tiers, Sua Rênima 335, lembrando que nos domingos até o Natal vai ficar aberto das 6 da manhã às 2 da tarde, você tem que aproveitar a Shopping Tiers.